Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Então não esquece de dar uma olhada, dar uma visitada, o cara faz um code muito foda, joga muito. E ele me indicou para uma corrente se ferrando no Call of Duty Advanced Warfare. Então o que acontece? Eu estou aqui com a classe se ferrando, que seria nada mais nada menos com uma MDL, sem nada de attachments, nem acessórios, nem nada. Uma MP443 Grant, sem nada também. O que a gente pode usar aqui é um sobrecarregado, que não serve para nada, periféricos e equipamento pesado. No escudo aqui você vai poder usar um exoesqueleto, certo? Aqui no seu exoesqueleto e aqui duas granadas de fragmentação ou que seja, você pode mudar aqui, não tem problema. Pode ser uma Concussion de boa e a série de pontuação você pode usar no máximo um VANT. Então vamos lá, vamos se lascando aqui, certo? Ao final do vídeo eu indicarei três pessoas aí para que possa fazer juntamente comigo esta corrente se ferrando em AW. Então minha conexão está estrita, vai ser difícil de achar conexão para caramba. Eu desliguei tudo que você pudesse imaginar, dentro do celular, tudo para poder a conexão ficar, tentar a conexão ficar mais limpa possível. Certo? Ai, agora que eu lembrei, mano, já volto com vocês. Vamos lá, galera. Voltei aqui, continuei estrito. O que eu tinha lembrado é que eu estava jogando, ontem como eu tirei o videogame para jogar um pouquinho na sala. Estava jogando eu no Wi-Fi, mas não adiantou nada, continuei estrito ali. Vamos lá buscar nos jogos, listar de jogos padrões. Vamos tentar aqui jogar um Domination. Fazer uma estratégia aqui de um Domination que talvez o cara, na hora que ele estiver ali pegando a bandeira, você consiga chegar. Vamos ver se eu vou conseguir pegar uma sala com menos lag possível. E vamos lá, já achou aqui na Solar Domination, certo? Então vamos que vamos que o show não pode parar. Provavelmente eu vou entrar em uma partida em andamento, só não sei quanto. Tomara que dê aí pelo menos uns 5 minutos de gameplay. Só que eu posso trazer para vocês aí um conteúdo bem legal, bem bacana. E ao final, lembrando que eu vou indicar os 3 caras que vão se ferrar. Juntamente comigo e com o resto da galera que já está fazendo esta corrente muito marota, se ferrando em Call of Duty Advanced Warfare. Então vamos lá, personalizar aqui. 84, 83, já estamos na metade do jogo. Já entrei em uma sala onde a galera já está com uma porra toda aqui. Deixa eu ligar o som dessa parada. A C ali, está de boa. Vamos pegar a C aqui. Nossa senhora, o cara já me matou com aquela... Ah não, ele está ali, camperandinha ali. Olha ali, ah moleque, tinha um largar trixa ali. Eu não vou ficar tomando nada não, velho. Não vou ficar tomando nada não, porque não dá não. O maluco está mandando churrasquinho aqui em cima de mim. Vaza, Datão, vaza. Vaza. Vaza que o bagulho está louco. Vaza que a paradinha aí está louca. Cadê, cadê? Opa, opa! Pegamos mais um aqui, moleque. Pegamos mais um aqui, certo? Cadê, cadê? Tem que andar tipo rato. Tem que andar pelos esgotos. Não, não, não. Ah, o cara me pegou pelas costas. Filha da mãe. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar buscar eles aqui. Cadê? Não posso dar muita cara não. Opa, esse bagulho aí está enchendo o saco, velho. Cadê? Tem que andar pelas espreitas, ó. O cara está aqui. Cadê? Cadê você, neném? Cadê você? Você ainda está aqui ainda? Você ainda está aqui ainda? Opa, tem um cara aqui, certo? Cadê? 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 Cadê você? Nossa, travei aqui. Sai. Vai, vai. Pega alguém, pelo amor de Deus. Não, caiu e foi no meu pé, esse bagulho. Opa, pega, 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 pega. Uh, assistência, mano. Caralho. Puta que pariu, mano. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega alguém lá em cima. Ah, não. Caralho. Eu estou errando tudo aí, ó. Vamos lá. Vamos carregar esse bagulho aqui. O bagulho está louco aqui, hein, moleque. O bagulho está louco. O cara pegou a B sozinha ali, mano. É isso mesmo? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, o cara me matou na porrada, no olho. Vamos lá, vamos lá. Boa. Eu peguei a carcaça de alguém ali, mas não tem problema. Mandei pro vinagre. Isso é o que importa. Vai, 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 vai. Joga umas granadas lá. Mata, mata, mata. Mata, velho. Caralho, o bagulho não mata, velho. A paradinha não mata. Vão anti-inimigo de novo, velho. Opa. Ah, o que foi isso, tiozão? Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, o bagulho está louco. Acho que eu vou fazer duas partidas aqui, porque já comecei no meio. Opa. Como que a gente está perdendo o bravo se o cara não está nem ali? O bagulho tem que jogar muito pra cima, velho. Isso é louco. Vamos lá. Opa, matamos. Matei aqui. Cadê, cadê, cadê? Ô, moleque. Vem pra cima de mim não, porque você se lasca, tiozão. Se lasca. Ah, tomei uma porrada na cara. Porra. Tomei uma na beça ali. De novo esse cara com esse churrasquinho aí, mano. Toda hora, tiozão. Vai pra cima de mim de novo. Virou festa agora. Se querer torrar aí, ó. Vai torrar o cacete, rapaz. Vaza, vaza, vaza. Que o bagulho tá louco. Olha lá. Tá vindo aqui. Os caras estão todos querendo me pegar. Ô, mata, mata, mata. Boa. Pistolinha até que é boa. Opa, 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 opa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mata esse maldito, velho. Ganhou uma partida. Então eu vou dar andamento aqui, certo? Pra não ficar muito load. E aí eu já volto com vocês na segundona ali. Vamos ver como é que eu fiquei. Aqui, ó. 6 barra 6. Até que eu não me ferrei muito, certo? Matei o que eu morri. Era pra me ter ficado um positivo ali, mas não deu. Então vamos lá. Vou voltar daqui a pouco com a partida em andamento aí. Já com a partida no esquema pra vocês. É nóis. Vamos lá, galera. Estamos aqui na Instinct. Mata, mata em equipe. Acabou caindo lá a outra partida. E como eu mostrei pra vocês, fiquei 6 barra 6. E já peguei uma partida em andamento. Agora vamos aqui pegar um mata-mata inteirinho aqui. Pra finalizar a nossa corrente se ferrando em Call of Duty AW, né, mano? Advanced Warfare. Então vamos lá. Vamos segurando esse rojão aqui. Que o bug tá louco. Você tá ligado, né, mano? O bug é pra se ferrar de verdade. Não é brinquedo, não. Simplesmente é pra gente se ferrar. Tá sincronizando, esperando os jogadores. Minha conexão é muito ruim, velho. Eu sou o último a entrar toda vez. Então vamos lá. Vou ficar aqui tentando dar uma camperada. Apesar que essa... Mano, deixa eu multar o cara aqui. Que pelo amor de Deus, mano. Vai, multa todo mundo aí. Pelo amor de Deus. Aí. Mutei porque, mano. Você é louco. O cara tá gritando ali. A mãe dele tá chamando ele pra almoçar, eu acho. Ele quer. Quero almoçar não, mãe. Vai. Vamos ver se a gente pega. Foi o primeiro na cagada. Matei ali, mano. Opa. Pega, pega, pega. Pegamos dois. Boa, tio Dato. Boa. Agora é só dar uma calma. Ah, não dava pra calmar, né? Tava com sangue no olho. Sangue já tava dentro dos olhos. Vamos lá. Vamos soltar umas granadinhas lá pra cima. Vai que caga mais uma. Corra, não acerto uma. É capaz de acertar em mim ainda. Eu vou me recochetear ali. E eu vou botar em mim. Esse bagulho é muito ruim. Cadê, cadê? Cadê os meninos? Opa. Ah, não, tiozão. Isso que é foda. Você tá numa tela muito longa assim, ó. Você tá de pistolinha. Dificilmente o cara vai... Você vai conseguir pegar alguém de from. E quando o cara te pega de média distância, aí é vinagre, né? Vamos lá, vamos lá. Cadê vocês? Cadê vocês? Deixa eu sair daqui. Deixa eu dar a volta. Tentar dar a volta aqui pra poder ser... Mais bonito que todo mundo. Ô, moleque. Pegamos aqui de costa. Panguando. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Tem mais alguém aqui? Estamos carregados. Certo? Ah, não. Não, mesma coisa que ele fez, eu fiz. Ficar de costa moscana ali. Estamos aqui 3 barra 3. 3 barra 3. 4 barra 3. Meu Deus. Aliás, 3 barra 4, né? Estou negativo. Vai, 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 vai. Pega o cara, mano. Só assistência, velho. É muito ruim, velho, esse bagulho. Vou jogar de pistola, velho, que é o que tem pra mim. Jogar de pistola, que é o que tem pra mim, chapa. Vamos jogar de pistola, que é o que tem pra nós. Sai, 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 sai. Caralho, também, ó. Agora que soltaram um bantezinho aqui. Porque ia falar, meu time, não solta nada, velho. Mata, mata. Boa. Boa, tio Dato. Boa, boa. Ah, pega, pega o cara. Pega o cara. Deixa ele matar. Nossa, ele matou ainda. Camper, maldito. Seu vagabundo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? 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 Vamos ver se tem mais ninguém aqui pra poder pegar a gente de costa. Ficar camperando nesse perímetro aqui. Não vai ter jeito. Você ficar correndo muito. Área muito grande. Eu vou tomar na base. Eu vou tomar na base. Não é isso que eu quero. Certo? Então, eu vou dar uma coçadinha aqui no pescoço. Vamos lá. Opa, cadê? Cadê? Ó o cara ali. Ah, não. Agora fodeu. Dez bala, hein, mano? Dez bala, tem que partir pro barra, hein? Dez bala, vai ter que partir pro barra. Se acabar a bala, o que eu faço? Você pode pegar a arma do chão, será? Acho difícil, hein? Cadê? Cadê você? Achou que eu ia, né? Achou que eu ia e não fui. Cadê você? Hã? Cadê você? Cadê? Corre, neném, corre. Puta que parou. Tô no lugar errado aqui. Ah, boa. Mataram o cara. Ah, aí já não tinha mais jeito. Tava sem bola também. Tinha pra onde correr, não? Tiozão. Vai. Vai salvar alguma amiga aí. Hã? Cadê vocês? Tô no lugar. Olha todo mundo ali. Não morre, não corre, não. Não corre, não. O que? Aqui é Jack Pistolinha. Não corre, não. Não corre, não. Uh, caralho. O bague é foda. Você fica dedilhando isso aqui, mano. Caralho. Ah, a pistola é de três tiros, mano. Então é foda. Trá, trá, trá. Tem hora que o dedo dá uma travada. Aí, daí já não ajuda. Cadê? Cadê? Vai, 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 vai. Pegou ninguém. Pegou ninguém. Os caras vão vir atrás da caixa do maluco, ó. Vai, vai, que eu vou ficar aqui que tá em vento, tá cheio de cara ali. O cara tá na sniper, na sniper. Vamos lá. Não pegou ele, não. Não pegou ele, não. Ih, caralho. Não começa a lag agora, não, filha da puta. Olha lá. Ah, tiozão. Para com isso aí. Estabiliza aí, conexão. Estabiliza aí, por favor. O bague ia tá frenético aqui, feio, pro meu lado. Vamos lá. Estabiliza aí. Vamos voltar pra pegar aquele caboclo ali. Não pode estar muito longe. Se estiver muito longe, fodeu. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui no Mocó? Tá aqui de Mocó? Tá aqui de Mocó? Mano, vai ter que ser assim, velho. Se eu for pra cima... Cadê? Cadê? Tem que voltar pro nosso canto aqui. A galera sumiu. Levou todo mundo junto. Cadê? Cadê vocês? Não, não. Não me mata não, maldito. Boa! Peguei ali. Não tem mais bala. Tem quatro balas. E agora? Aff, mano. Baguei ainda. Pra mim, eu só tenho tiro. Vai, 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 pega eles. Cadê, cadê, cadê? Aí não, tio Dato. Se matar não vale, né? Vai, caga uma granadinha aí. Vai, 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 vai. Fica movimentando aqui, ó. Não, aí deu a cara, fodeu. Olha lá. 7 e 9, 7 e 9. Dá a cara, já era, tio. Boa! Ganhamos. Fiquei aí, 7 e 9, tá bom? Vou fazer o quê? A corrente se ferrando, hein? Que ela fodeu ali. A W, certo, mano? Então, é isso, olha lá. E o Dato ficou 7 e 9. Acabei não ficando tão ruim. Deu aquela bela camperada. Aquele pai bola lateral ali. Que você fica ali meio que na campera, certo? Então, as pessoas que eu vou indicar para esta campanha Simplesmente são... Já falei com ele, hein? É meu amigo aí, gente boa demais, o cara. E, aliás, um deles, dois deles eu não falei, Mas eu vou indicar, se eles não quiserem aceitar É um direito que eles têm, Mas eu creio que aceite sim pela brincadeira. Um deles é o Mr. Dave Jones. Já falei com ele, ele topou participar aí, certo? Então, deixa eu sair aqui para poder ficar de boa. Então, é o Dave Jones, certo? Um dos meus indicados. É isso mesmo, Gameplay RJ, Dave Jones. O segundo indicado vai ser o Michael Kod, certo? Para essa corrente se ferrando no A W aí. Eu peço que vocês façam com o Facecam para ficar mais legal. E o terceiro indicado aí, não menos importante, É o Cross. É isso mesmo, o Cross do canal Cross Gameplay aí. Então, é os três indicados dessa corrente. Espero que vocês façam. Lembrando que vocês vão ter que usar esta classe aqui, certo? É a mesma que a minha, é uma MDL, sem acessórios algum. Uma MP443 Grant, sem nada de acessório. De vantagem, vocês vão poder usar um sobrecarregado, periféricos, vantagem 2 e vantagem 3, equipamento pesado. Na habilidade do Exo Esqueleto, você vai usar um escudo Exo. E nos lançadores, você pode colocar uma bomba entre uma conclusão e uma bomba de explosão, Que o nome dela é Fragmentação. Então, vocês vão poder usar isso. E no máximo, uma série de vantagens aí, um vante, certo? Então, é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, eu favorito esse vídeo, não era inscrito no canal, gostou do que viu. Simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos. E as redes sociais do canal estão todas na descrição. Também os canais dos indicados e da pessoa que me indicou que foi o Lupa. Valeu, Lupa. Tamo junto. É nóis, moleque. Valeu, Dave Jones. Valeu, Cross. E valeu, Michael Kott. Espero que vocês façam e se divertam também com isso. Então é isso, The Jump. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E... Fui!